Olá, estamos aqui com o Xiaomi Redmi Note 8 e vamos ver como você faz para colocar uma mensagem personalizada na tela de bloqueio aqui do aparelho. Você pode personalizar a frase que você desejar e ela sempre será exibida na tela de bloqueio, tá? Então aqui ó, ele tem aqui o horário e a data, mas a gente pode colocar uma frase aqui. Mas como fazer isso? Você desbloqueia aqui a tela, clica em configurações, depois você vem aqui ó, em tela de bloqueio, você seleciona esta opção e depois aqui ó, formato do relógio da tela de bloqueio. Você seleciona esta opção, você pode mudar aqui ó, entre algumas dessas opções, você escolhe o tipo de relógio que você deseja, mais para a esquerda, no centro e daí no caso, como você faz para colocar a frase? Você coloca aqui ó, informações do proprietário na tela de bloqueio, você seleciona aqui, em seguida aqui você pode colocar a frase que você desejar, tá? Ou qualquer outro tipo de contato, por exemplo, um e-mail, porque também este recurso serve para quando você perde o aparelho, esquece em algum lugar, tenha um e-mail ou um segundo número de telefone para alguém conseguir te localizar, tá? Então isso era muito utilizado como uma forma de alguém te encontrar, tá? Então aqui você pode colocar tanto informações de como te encontrar, como uma frase motivacional, qualquer frase que você desejar. Eu vou colocar aqui por exemplo ó, tenha um bom dia. Somente como exemplo ó, você pode personalizar a frase que você desejar, aqui você deixa aqui ó, ativado aqui essa opção e clica em ok. Pronto ó, eu vou bloquear a minha tela e aqui ó, temos o relógio e a frase que eu personalizei. Então é desta forma que você coloca uma mensagem aqui na tela de bloqueio, aqui no Xiaomi Redmi Note 8. E aí E aí E aí